Até que distância você consegue enxergar na linha do horizonte? Isso, inclusive, tem a ver com a curvatura da Terra, porque numa Terra plana, essa distância é diferente. Hoje eu vou te ensinar a calcular isso. Salve, salve, Universo Narrado! Felipe Grisoli aqui, para você que não me conhece, muito prazer! Eu sou físico, mestre em Física Teórica pela Universidade Federal de Minas Gerais e criador aqui do Universo Narrado, e bora ficar um cardiquim mais inteligente. Você vê só, o problema consiste no seguinte, imagina que você quer o planeta Terra, beleza? De raio R, e você está, por exemplo, em cima de um prédio ou de uma montanha que tem uma certa altura em relação aqui ao nível da superfície da Terra. E a pergunta é, você está ali em cima e a gente quer saber até onde você consegue enxergar ao longo da linha do horizonte, por exemplo. Digamos que você tem um objeto aqui, uma pedra aqui no chão. Você consegue enxergar isso? Você poderia falar, sim, consigo. Está aqui, um raio de luz, por exemplo, uma direção, a luz pega, reflete nesse objeto e chega até mim. Beleza, claro. E, por exemplo, um ponto um pouquinho mais aqui na frente. Você consegue enxergar esse ponto? Você poderia falar, cara, consigo também. Existe um raio de luz aqui, que reflete, chega até mim e tal, por aí vai. Agora, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, você já falaria, cara, não tem como eu enxergar esse ponto aqui, não. Porque, na verdade, o raio de luz, a luz vai se propagar de forma retilínea. Ela não vai fazer curva aqui na superfície da Terra. E uma linha reta que conectaria esse ponto até onde eu estou, ela teria que passar por dentro da Terra. Então, esse ponto, por exemplo, eu já não consigo mais enxergá-lo. Ele está fora do alcance do meu campo de visão. Beleza. Então, até onde eu conseguiria enxergar? Bom, até onde você conseguiria enxergar seria o seguinte. A gente teria que traçar aqui uma reta. Então, por exemplo, aqui já não dá mais. A gente acabou de ver. Aqui dá fácil, aqui dá fácil, dá, dá, dá. Aqui ainda está dando, por exemplo, um ponto aqui já não dá mais. Então, na verdade, eu vou ter que pegar o ponto aqui que tangencia, beleza? Que tangencia a superfície da Terra. Se eu pegar um ponto aqui, já não teria mais como eu enxergá-lo, porque o raio de luz teria que passar aqui por dentro da Terra. Ah, tá. Então, o ponto que a gente quer seria o ponto de tangência. Exatamente. E eu vou ligar aqui também esse cara até o centro da Terra. Naturalmente, isso aqui vai valer R, que é o raio da Terra. E se é um ponto de tangência, esse ângulo entre a direção do raio e a reta que tangencia a circunferência é um ângulo de 90 graus. Olha que mágico que vai acontecer aqui. Se eu fecho esse triângulo, eu vou ter um triângulo retângulo. E quanto que vai valer essa hipotenusa? Essa hipotenusa vale R, isso aqui é o raio da Terra, mais H, que é esse cara aqui. Ah, tá. Então, esse cara aqui todo vale R mais H. E quem que vai resolver o nosso problema? O próprio. O teorema de Pitágoras. Basta a gente aplicar aqui, então, um teorema de Pitágoras dentro desse triângulo retângulo e você vai conseguir descobrir quanto que vale esse... A gente quer descobrir, na verdade, esse D aqui, né? Esse cara que a gente está interessado. Essa distância ao longo da linha do horizonte. Até onde vai o meu alcance? É isso que a gente quer calcular. Quantos quilômetros eu consigo enxergar daí pra frente. Bom, beleza. Fazendo essa conta aqui, você vai ter que o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é R mais H, é igual à soma dos quadrados dos catetos. R2 mais D2. E aí você pode expandir isso aqui num produto notável. R ao quadrado mais 2RH mais H ao quadrado é igual a R ao quadrado mais D ao quadrado. Subtraindo o R ao quadrado dos dois lados, você vai ficar, então, que D ao quadrado vai ser igual a 2RH mais H ao quadrado. Beleza. Tirando uma raiz quadrada aqui, então, você vai ter o seu valor de D. Pronto. Esse é o valor da distância ao longo da qual você consegue enxergar pela linha do seu horizonte, né? R seria o raio da Terra, a gente vai substituir e fazer umas contas. E H seria a altura desse prédio, desse cume, dessa montanha onde você se encontra. Uma continha que você pode fazer, uma pequena aproximação, pra facilitar, talvez, a conta, seria o seguinte. Olha só. Vê se você concorda comigo. H é um valor muito, mas muito menor do que R. Só pra você ter uma noção, quanto que é o raio da Terra? O raio da Terra, ele é de 6.400 quilômetros. Quanto que vai ser esse H? Sei lá. Tô no topo de um prédio bem alto. Pô, então, digamos que tem 100 metros de altura. Pô, já é bastante. Cara, esse valor aqui, ele é o quê? Ele é 6.400 vezes maior. Aliás, mentira, aqui ainda é quilômetro, né? Ele é 64.000 vezes maior. Naturalmente, o raio da Terra é muito maior do que a altura de um edifício e tal. Esse tipo de coisa. Então, se esse número aqui, ele é muito, mas é muito pequeno, perto, em comparação com o tamanho da Terra, com o raio da Terra, esse número ao quadrado, ele é ainda mais desprezível. Porque, pensa só, se uma coisa é 64.000 vezes maior do que a outra, imagina essa coisa ao quadrado. Ela é 64.000 ao quadrado, mas, nossa, então esse número fica bem, bem, bem desprezível. Então, uma aproximação que você poderia fazer seria essa aqui, 2RH. Então, eu desprezo esse termo H ao quadrado. Como o R é um cara muito, mas é muito grande, somar ele com H é muito desprezível. Então, 6.400 quilômetros mais 100 metros seria algo muito pequeno. Não faria tanta diferença assim. Então, aproximação. Se você substitui esses valores, o raio, 6.400 quilômetros. Só que aí tem que colocar em metro, tá? Então, seria 6.400 vezes 1.000 metros. E digamos, por exemplo, que esse H nosso aqui vai ser de 100 metros. Se você faz essa conta, você vai encontrar que essa distância é de aproximadamente 35 quilômetros. Essa é a distância ao longo da qual você consegue ver na linha do horizonte ali. Se você estiver no topo de um prédio de 100 metros de altura. Faça, inclusive, e me conta nos comentários o seguinte exercício. Use a fórmula de cima para calcular e me fala qual é a diferença que isso gera no resultado final. Ou seja, sem desprezar esse termo de H ao quadrado. Me fala aí se faz diferença ou não. Faça a continha exata, né? Aqui e aqui. E você vai ver se não vai dar praticamente a mesma coisa. Agora fica uma pergunta interessante, tá? Eu encontrei uma fórmula. A gente montou uma fórmula, né? Que me permite encontrar, beleza? Qual que é sabendo o raio da Terra, né? E sabendo a que altura eu me encontro, eu consigo ver a distância ao longo da qual o meu campo de visão vai. Beleza? Ao longo do horizonte. Perfeito. Agora, o que aconteceria, por exemplo, no caso de uma Terra plana? Se eu já vou falar que uma reta é uma circunferência de raio infinito. Olha que louco. Para eu planificar essa Terra, imagina se o raio é infinito. Se o raio é infinito, você nunca enxerga a curvatura, né? E se eu coloco, por exemplo, aqui, R igual a infinito, então a distância vai ser duas vezes infinito, vezes o número de qualquer raiz quadrada disso. Que vai dar quanto? Vai dar mais ou menos infinito. Ou seja, ao longo de uma Terra plana, né? Qual que é a raiz quadrada de infinito, né? É infinito. Pegou a ideia? Então qual que é o dobro do infinito, vezes um número de raiz quadrada? É algo infinitamente grande. Então você conseguiria ter um campo de visão totalmente amplo. Como não tem curvatura, a distância que você enxerga ao longo do horizonte, ela é infinita. Você consegue ver tudo. Me conta aí que outra coisa que você queria que a gente calculasse aqui. E não deixe de se inscrever no canal se você curtiu esse vídeo para que você possa ir ficando mais inteligente. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.